Morreu tem poucos dias Amos Oz, um dos mais famosos escritores israelenses. Aproveito para fazer aí a resenha de um dos seus últimos livros. Contando com apenas 0,2% da população mundial e 2% aproximadamente da população americana, os judeus ganharam 22% de todos os prêmios Nobel, 20% das medalhas Fields para matemáticos e 67% das medalhas John Clark Bates para economistas com menos de 40 anos. Os judeus também ganharam 38% de todos os prêmios Oscar para melhorar diretor, 20% dos Pulitzer Prizes para não-ficção e 13% dos Grammy Lifetime Achievement Awards. Essas informações constam em uma nota de rodapé do livro Civilization de Neil Ferguson, de 2011. Desde então, os judeus acumularam mais alguns desses prêmios. Além disso, Israel, com apenas 8 milhões de habitantes, mais ou menos, é a grande locomotiva mundial quando o assunto é tecnologia e possui mais empresas listadas no Nasdaq do que toda a comunidade europeia junta. Diante desses dados, o leitor pode concluir que os judeus fazem parte de um grande complô mundial, uma conspiração planetária que os coloca no domínio de tudo, como queriam os antissemitas que produziram os protocolos do sábio de Sião. Ou então, que eles possuem uma inegável superioridade genética. Não aprecio nenhuma das duas alternativas e fico com uma outra, com uma terceira hipótese, mais plausível. O ambiente cultural do judaísmo é um fator de diferenciação que abre certa vantagem na hora de competir no mercado. O que justificaria, então, tal vantagem? De onde ela vem? Que segredo cultural seria esse? Bom, o livro de Amos Oz, escrito com a sua filha, a historiadora Fania Oz Salzberger, oferece uma boa dica. Em Oi, judeus e as palavras, os autores mergulham no grande legado do judaísmo, que não seria apenas ou principalmente sequer religioso, muito menos genético, e sim cultural. No princípio era o verbo, e desde então também. O conteúdo verbal transmitido de geração em geração é o que forma esse continuum único, que sempre serviu como cola para unir os hebreus e lhes transmitir certas características interessantes e marcantes ao longo dos séculos. Vale notar que os autores são judeus seculares, e até com um viés de esquerda progressista quando o assunto é política. Isso não os impediu de defender a tradição, a importância da Bíblia judaica como fonte de valores, alegorias e mitos fundadores, ao mesmo tempo em que buscam no legado das palavras de antepassados a inspiração para explicar a continuidade judaica. Eles reconhecem que uma das características mais marcantes desse legado é justamente a ousadia de questionar, de inovar, e isso faz toda a diferença. Não só os judeus foram historicamente mais alfabetizados por depositar grande importância na palavra, como eram questionadores também, e adoravam um bom debate. Nenhuma civilização antiga, escreveu Mordecai Kaplan, pode oferecer um paralelo comparável em intensidade com a insistência do judaísmo e ensinar os jovens e inculcar neles as tradições e costumes de seu povo. Não eram apenas os ricos, mas todos os jovens que eram colocados em contato com a palavra escrita, e numa idade bastante tenra. E mais, eles aprendiam desde cedo a perguntar, a questionar. No Talmud, uma opinião inteligente de um jovem às vezes prevalecia sobre a de seu mestre. Um bom aluno deve ser livre para criticar o seu mestre. No judaísmo, os alunos eram encorajados a se erguer contra o professor, discordar dele, tentar provar que ele estava errado. Uma descendência informada é a chave para a sobrevivência coletiva, escrevem os autores no livro. Como povo exilado, os judeus compreenderam cedo que precisavam transmitir a memória nacional em forma de textos, e que acabou permitindo esse foco na educação. Além disso, as histórias hebraicas presentes nesses textos não eram somente morais ou religiosas, mas também legais. Versavam sobre detalhes da vida do cotidiano, suas personagens, ainda que fictícias ou não, eram indivíduos com problemas reais, concretos. regras de conduta eram ensinadas e, assim, transmitidas de geração para geração. Enquanto outras culturas tratavam as crianças como puras, inocentes, vendo apenas ignorância e uma visão russoniana, os judeus eram mais realistas e sabiam que crianças não eram anjos e que precisavam ser aculturadas. Os judeus valorizavam a erudição. Não há sanctas simplícitas para eles. Era preciso passar a tocha intelectual para a próxima geração, para que a mensagem pudesse sobreviver. Assim como os valores e costumes, essa educação baseada em perguntas era espirituosa, tratava das ideias, encorajava a curiosidade e exigia a leitura por parte desses alunos. A propensão a discutir e o humor geram aquele outro traço judaico, a irreverência, afirmam os autores. A palavra chutzpah captura bem essa ideia. Nem mesmo o Todo-Poderoso ficou livre dessa irreverência, dos questionamentos, cobranças ou mesmo humor. Não só não existe Deus, mas tente conseguir um encanador no fim de semana, disse o sacrílego judeu Woody Allen, herdeiro dessa tradição. Mas não pense que está só ou é um caso isolado. Quando o repórter da BBC perguntou a um rabino de Jerusalém qual a sensação de rezar pela paz entre judeus e árabes no muro ocidental ou das lamentações, como chamamos, nos últimos 30 anos ele respondeu é como falar com um muro de tijolos. Quer sacada mais irônica do que essa? Apesar de patriarcal ou mesmo machista, como todas as civilizações antigas, o judaísmo antigo dava um crédito enorme às mulheres. A Bíblia é plena de mulheres fortes, poderosas, ativas, vocais, individualizadas, que fazem a diferença. Ninguém vai sustentar que as meninas eram tratadas como os meninos, mas poucas culturas abriram tanto espaço para a educação feminina. E assim, argumentam os autores, quando as universidades abriram seus portões, havia muito fechados, tanto para judeus quanto para mulheres, elas estavam mais do que prontas. Não por acaso as judias despontaram em várias áreas no século XX. As palavras eram suas catedrais, dizem de forma poética, pai e filha, no livro. Eram histórias de indivíduos, sem deixar de lado a importância do coletivo e sem valorizar o martírio ou a morte, mas sim a vida e a sobrevivência, até porque os judeus já tinham sofrido o suficiente com o exílio e as perseguições. Isso alimentava a esperança, o desejo de superação e tudo por meio da educação formal, da leitura dos livros sagrados. Foi assim que os judeus perseveraram sua civilização. Uma civilização viva, aberta ao questionamento, ao novo, com disputas infindáveis de diferentes interpretações. bastam três judeus para termos quatro opiniões diferentes, diz a, entre aspas, piada. Se há uma razão para o relativo sucesso dos judeus, talvez a explicação esteja aí. Nessa obsessão pela palavra, nesse incrível legado transmitido por meio da educação contínua. O povo do livro, como é dito, no princípio era o verbo e desde então continua sendo.